Memórias quebradas, verdades faladas, ou até esqueci o meu nome Não sei a razão e nem a ocasião de eu estar segurando minha espada Um lugar sem ninguém, sem passos também, é só o vento frio que eu sinto Essa aflição é a minha missão, se você soubesse o que eu sei E vai ter sangue, morte, um homem no espelho acena com a mão Um só irá montar nas costas do dragão Homens não ligam proteção Oh não, e vai ter sangue, morte, se você soubesse o que eu sei E vai ter sangue